Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de J. Neto, cantor gospel e dono de vários sucessos aí que eu tenho certeza que embalou a sua vida aí, né? E pra relembrar um de seus sucessos, eu vou cantar um aqui pra você. Peço que os irmãos me ajudem. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda, como eu sei. Existem várias varoas correndo atrás de mim. J. Neto tem a voz muito parecida com a voz de Roberto Carlos. E parece que a vida do cantor não foi sempre um mar de rosas, né? Tem uns espinhozinhos aí no meio que a gente vai ver juntinho aqui nesse vídeo. E é claro, o vídeo é de fatos e verdades. E antes da gente ver esse vídeo, esse daqui é o meu Instagram. Arroba Davi Oliver Oficial. Manda um coraçãozinho pra mim que eu mando um coraçãozinho pra você. E hoje, por trás das câmeras, nós temos ele. Dom Kevin, que vai vir aqui hoje dar a meta de like pra esse vídeo aqui. E aí, Dom Kevin, qual que é a meta de like? Gente, a meta de like hoje nesse vídeo é 3.200 galo. Valeu? Tamo junto. E pra você que quer conhecer um pouco mais sobre as técnicas que os pregadores usam na hora de ministrar a palavra, como oratória, dicção, teologia, hermenêutica. Todas essas técnicas são usadas pelos pregadores na hora de ministrar a palavra que você fica olhando e fala, como é que esse varão sabe dessas coisas aí? Que, na verdade, ele estuda a ciência da Bíblia. Então ele sabe de algumas coisas que muita gente não sabe. Então eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário de uma aula grátis pra você conhecer melhor o curso, tá bom? Vai lá, clica e vambora. O meu coraçãozinho de hoje, ó, vai para o AD Wilson que abençoou o nosso canal aqui com o valor de R$10,00. AD Wilson Nascimento aqui, varão, ó. Ele mandou a seguinte mensagem. Que isso, varão? Curte demais o seu trabalho. Muito obrigado, varão. Se você quiser saber mais sobre essa possibilidade de ajudar o canal, tá aqui do lado, ó. Curtir, compartilhar e o botãozinho aqui de valeu demais. Dom Kevin, solta o vídeo aí. Ele é um dos cantores mais popular do Brasil E foi nos anos 90 que ele arrastou multidões de fãs, conquistando o país inteiro. Seu nome, Jota Neto, dono de uma voz muito semelhante à do cantor Roberto Carlos. Ele é admirado até hoje pelos evangélicos. Jota Neto foi um fenômeno de sucesso da música cristã por vários anos consecutivos, sempre enaltecendo o nome de Jesus com suas músicas. É bonita, agora. A cidade de Jesus preparou, ela é bonita. Quando eu cheguei aqui... Bom, só de ouvir isso aí já dá uma nostalgia, né? Dá uma saudade daquela época. Eu curto demais Jota Neto, cara. Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu. Vieram as polêmicas e decepções aos admiradores de Jota Neto. Um cantor que sempre esteve em evidência com a ajuda da mídia que o bombardeia pelas polêmicas que sempre apronta, fazendo sua popularidade ficar prejudicada. Jota Neto já vem há tempo envergonhando o meio religioso com seus escândalos, provando seu comportamento obscuro fora dos palcos, bem diferente do que seus fãs conhecem. Então, se você... Isso daí acontece porque os outros terminam colocando sua adoração e sua fé no ser humano. Isso aí, pra mim, não vai influenciar em nada nos louvores que ele cantou, nas coisas que ele fez, né? Pro reino de Deus. Mas a gente não pode esperar muita coisa de ser humano não, né? Se você quer saber algumas verdades sobre esse cantor gospel polêmico, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Jota Neto. Jota Neto nasceu em 27 de agosto de 1960, em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Antes de se tornar cantor, trabalhou cavando buracos em fazendas, foi vendedor de limão em feiras, trabalhou como carregador de bananas para serem vendidos em feiras, vendeu pipocas e picolés em circo, foi trapezista de circo e trabalhou como pintor em construção civil. Em 20 de agosto de 1981, ao tentar suicídio, teve um encontro com Deus, convertendo-se à religião evangélica. E foi bem mais tarde, aos 25 anos de idade, que Jota Neto gravou seu primeiro LP, intitulado Água Viva, lançou... Minha mãe, meus tios, minha tia, todo mundo tinha esses LP dele aí, aqueles discão, bolachão assim. Quem é de agora não vai saber o que é isso não, né? Dado no ano de 1985, o álbum, apesar de não ter reconhecimento do público gospel, duas músicas se destacaram, que é Água Viva e O Barro Que Sobrou. Caraca, 85! Tinha um ano de idade! Três anos depois do seu primeiro álbum, em 1988, ele lançou seu segundo álbum, intitulado Resposta. E duas músicas começaram a levar o nome do artista a se tornar conhecido, que é Pensando Bem e Presença. Pensando Bem, Deus está presente. Após a relevância desse álbum Resposta, Jota Neto gravou em 1989 o álbum sob o título de O Nome. Duas músicas de sucesso deste álbum, que é O Nome e Vaso Novo, consolidavam o nome do artista no cenário gospel. Qual o nome que você costuma chamar? Eu sei que errei, mas peço outra vez... No ano de 1991, Jota Neto fez um grande sucesso com o lançamento do álbum Tua Graça Me Basta, e emplacou sucessos, curas e milagres e confissão de amor. O quinto álbum de Jota Neto foi lançado em 1992 com o título Nazareno. As músicas Nazareno, Meu Senhor Já Estava, ganham as rádios gospel de todo o país. Nazareno, quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Nesse mesmo ano foi lançado também seu sexto álbum, intitulado Vinde a Mim, que contou com o sucesso da música que dá título ao álbum e Brilho do Sol. Nossa, esse vídeo está me fazendo voltar lá atrás, cara. Quando eu era jovem. Jota Neto continuava em evidência nos anos 90 e lançou em 1993 o álbum Retorno. E as canções mais marcantes deste álbum foram Não Tente Sozinho, Amor Sem Fim, Rosto de Cristo e Retorno. Chega de andar por aí, perdido com a ovelha que saiu do aprisco Não tente sozinho Queria saber como era seu rosto Ele vai te amar assim Te amar assim No ano de 1994, Jota Neto fez um grande sucesso com o álbum Deu Um Sorriso E emplacou vários hits, como É Bonita, Nada Me Separa Desse Amor e Deu Um Sorriso Essas músicas explodiram e até hoje é requisitada por onde Jota Neto passa Depois vieram os álbuns Iluminado, de 1997, Alma e Coração, de 1998, Eu Te Amo, de 1999, A Arpa, de 2001 e muitos outros Jota Neto é um dos cantores gospel mais bem sucedido, com uma carreira de muito sucesso, assim como também inúmeras polêmicas Conhecido como o Roberto Carlos dos Evangelico pela semelhança de voz Ele já passou por momentos conturbados em sua carreira Entre os inúmeros escândalos que põem em dúvida a religiosidade do cantor Vamos relembrar as suas maiores polêmicas A fama de Jota Neto o levou para grandes conquistas Como também derrotas ministeriais e pessoais E as primeiras polêmicas já começaram a aparecer em meados de 2015 Em Jacobina, Estado da Bahia, milhares de fiéis de diversas igrejas evangélicas Lutaram a Praça da Missão e o aguardavam desde o início da noite Um dos shows mais esperados nos últimos tempos Jota Neto, isso mesmo Ele se apresentou no evento realizado na Concha Acústica E cantou algumas músicas e, de repente, abandonou o show após a terceira música Fãs que prestigiaram o show ficaram indignados E vaiaram a atitude do cantor no momento em que deixava a concha pela porta lateral Ele precisou ser escoltado Isso daí é porque os outros vão para ver o ser humano Se fosse para buscar Deus, ninguém ia ficar chocado com nada Aí ele foi embora Nem deu a paz do Senhor Vai lá, Varão, vá com Deus Eu estou aqui para ver o Espírito Santo Deus agindo Entendeu? Mas outro vai para ver um cantor Opa aí ...pela guarda municipal de Jacobina Ao ser questionado por repórteres que cobriam o evento Jota Neto explicou o motivo da sua saída do palco Porque o som não estava... O som não estava bem? Não estava bem, disse que não ia O som não estava bem Ele estava ficando ruim já O senhor cantou... Quantas músicas o senhor cantou? E o senhor ficou rouco por esse motivo? Quatro músicas? Não, eu fiquei rouco no clássico Fiquei rouco porque o som está lá Eu estava perdendo uma coisa Eu tenho que cantar amanhã para poder morrer O equipamento dele para tocar em uma igreja normalmente fechada Até dar mais um ambiente desse não estava bem Não está bom? Enfim, ele tocou com três bandas Eu estava te escutando Distorcendo o som, distorcendo A voz do pessoal, ninguém entendia nada E eu pedi para melhorar Porque na vida do carça Se não, não dá para melhorar mais assim Mas há uma outra versão que O motivo de Jota Neto deixar o palco Teria sido por conta de alguns fogos de artifício Que foram lançados após sua entrada Isso teria irritado Jota Neto Que o fez abandonar o show Esse episódio foi amplamente divulgado nos meios de mídias Na qual fez sua popularidade ficar prejudicada E dividiu opiniões Em 2018, o cantor Jota Neto Virou notícia entre os famosos do mundo gospel novamente Foi acusado por um pastor De não ir no evento por estar embriagado Isso mesmo O pastor João Luiz Presidente da Igreja Quadrangular em Alagoas Denunciou o artista através das redes sociais Na publicação, o cantor teria recebido a quantia de R$ 2.500 Conforme esses dois comprovantes E escreveu Jota Neto recebeu e não cumpriu Esses valores é referente a parte do cachê Como espécie de calção Pois o restante seria pago no dia do evento Nesta outra publicação feita por João Luiz Apresenta as passagens aéreas Que também já haviam sido enviadas ao cantor Que apesar disso não compareceu no evento E escreveu Passagens recebeu O motivo é Estava embriagado o senhor Jota Neto Além de acusar Jota Neto De não ter comparecido no evento por estar embriagado Nesta outra publicação João Luiz postou esta foto de Jota Neto E escreveu Olha o estado do cidadão Dá pena de ver Vou orar por ele E usar a lei Para ele não continuar a enganar a noiva de Cristo Logo o nome de Jota Neto ganhou repercussão na internet E sites gospel noticiava Cantor gospel Jota Neto Descumpre a agenda por estar bêbado E não devolve cachê Devido a grande repercussão negativa ao cantor O mesmo se pronunciou dando esclarecimento ao público Quero agradecer por esse espaço Por essa oportunidade De poder dar satisfação Para o povo de Deus Enfim Para todos que ficaram sabendo De uma calúnia De uma difamação A meu respeito Mas quero dizer para todos vocês Que eu estou bem Estou na bênção Que vocês não fiquem preocupados Com essas fofocas Porque Satanás é caluniador E quero fazer um apelo Para que vocês não acessem mais Esse site aí de fofoca Porque se é fuxico Não é gospel Não acreditem Eu também não acredito Que o pastor João Luiz Da Igreja do Evangelho Quadrangular De Alagoas Tenha falado isso de mim Eu não acredito O pastor João Luiz É uma pessoa maravilhosa Já fui muitas vezes lá na igreja dele Em congresso Povo maravilhoso Povo lindo Eu tenho certeza Que a voz do pastor João Luiz Não está gravada lá Nessa fofoca Essa coisa foi criada Inclusive A foto que vocês viram Não é uma foto Foi tirada Foi clicada De um vídeo que eu fiz O ano passado Para o Dia das Mães Vamos ver este vídeo Que tiraram a imagem Que aponta Jota Neto Como acabado Por consumo de álcool Mãe é o principal amor Que nos trouxe ao mundo A minha Não está mais aqui Agora se encontra Junto A outras estrelas Chamadas De mãe Em áudio João Luiz Fala sobre Jota Neto Eu só quero o bem de Jota Neto Rapaz Jota sempre foi meu amigo Eu já estive com ele Em situações difíceis Já ajudei Estendi a mão Ele também já me ajudou Não entendi Por que De tudo isso Em nome de Jesus Não coloca Esse site Para as pessoas Verem Dentro de suas casas Isso é uma maldição Bem diferente Daquele cantor Dos anos 90 Que viajava Ao Brasil Cumprindo agendas Jota Neto Agora parece Estar vivendo Uma fase negativa Em sua carreira E tudo envolve Seus poucos shows Que realiza Ele já abandonou O show Já não foi Em evento Por estar embriagado E agora A polêmica é Negou A subir ao palco Por faltar 900 reais No cachê combinado Isso mesmo Se já estava ruim Para Jota Neto Agora piorou Esse caso Aconteceu na cidade De Alto do Rodrigues No interior Do Rio Grande do Norte Na noite Da última sexta-feira Dia 11 Jota Neto Se apresentaria Em um evento Em homenagem Ao Dia das Mães Promovido Por uma lanchonete Local O valor acordado Seria 5 mil reais E segundo A organização Do evento O cantor Havia recebido 4 mil e 100 reais Os outros 900 Seriam pagos No local O problema É que Apenas cerca De 100 pessoas Compareceram Ao evento O que acabou Inviabilizando A arrecadação Do restante Do valor Esse teria sido Um dos motivos Para ele Em um ato De estrelismo Dar de ombros E se negar A cantar Depois de uma discussão O idealizador Do evento Wellington Souza Subiu ao palco E explicou Que o cantor Não se apresentaria Ele também Falou os motivos E disse que Além de ter pago Cerca de 90% Do valor Também havia tido Gastos enormes De alimentação Passagem aéreas Taques E hotel E mesmo assim O cantor Havia feito Essa desfeita Alguma das poucas Pessoas Que estavam Presentes No local Subiram ao palco E prestaram Solidariedade A Wellington Eles se prontificaram A quebrar os discos Que guardavam Com tanto cuidado E zelo Quando lembraram Que eram fãs Do trabalho De J. Neto No fim Os cantores Que fariam participações Se apresentaram Normalmente Mas J. Neto Foi embora Sem dar o ar de graça Vários pastores Já denunciaram Que o artista Costuma Inclusive Ir a apresentações Em igrejas Sobre o efeito De álcool Segundo eles O cheiro É sentido Pelas pessoas Que rodeiam O cantor gospel No altar Enquanto ele Ministra o louvor Em outros casos Já foi relatado Que J. Neto Costuma frequentar Bares Depois de eventos Religiosos O caso Com o álcool É muito antigo Ele teria começado Depois que o cantor gospel Tentou suicídio Anos antes De se converter E iniciar Sua carreira Na música gospel O pastor Ezequias Comenta sobre J. Neto E seu vício Em bebida alcoólica Vamos ouvir Não apareceu No evento Porque estava Com a cara Cheia de cachaça Lá na Bahia Lá Isso que a mim Falou Foi o próprio Acessor dele mesmo Que ele Não estava bem Que ele tinha Tido uma recaída E não dava Para comparecer No evento Porque o bicho É miserável mesmo É caloteiro E pingusto Só o sangue Mais uma vez O cantor gospel J. Neto Está no centro De uma polêmica Envolvendo bebida Alcoólica A denúncia Feita pelo pastor Ezequias Silvas Filiado A Assembleia de Deus De Belém do Pará Que revela Que o cantor Não compareceu A um evento Por estar bêbado O cantor Ainda não teria Devolvido o dinheiro Da despesas E nem o cachê Vamos ouvir o desabafo Do pastor Ezequias Esse moço É bem complicado Já ouvia falar Das palhaçadas dele As bagunças dele E agora deu Um problema Para a gente Na verdade Foi No dia 30 de abril Do ano passado Nós estávamos realizando A convenção Na cidade de Marília Nas Assembleia de Deus Belém do Pará E convidei ele Que ele ia ser o cantor Os demais cantores Tudo apareceu Entendeu? E eu fiquei sabendo Que é onde ele estava Entrei em contato Com o hotel Ele estava Eu era bêbado Lá no hotel Para lá Aí eu fui inventar De levar esse miserável Lá só Deus Entendeu? Até hoje Eu estou lutando Para receber isso aí Bom O vídeo está aí O canal É fatos e verdades Tem mais parte do vídeo Se você quiser ver Vai lá no canal Fatos e verdades Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender E a minha opinião A respeito disso daí Tudo isso Que aconteceu com ele Que ele fez Todo o trabalho Que ele fez Para o reino de Deus Está feito Está aí A obra maravilhosa Mas agora Ele é um ser humano E vai errar mesmo Eu mesmo Não me assusto Porque ser humano Você sabe como é que é Então família Muito obrigado Não se esqueça Me siga lá no Instagram Arroba Davi Oliver E o Dom Kevin Arroba Dom Kevin Valeu Segue a gente lá no Instagram É um prazer muito grande Ter você aqui Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Deixe a curtida Deixe a like Deixe a like Deixe a comentário E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto